É sempre bom vencer, e animais em Goiânia é uma pista que eu gosto bastante, a carro estava muito bom desde ontem, hoje o Lortz comportou um pouco melhor, a disputa foi acirrada, o Thiago com o Cesar Ramos, eu falo pra você que foi uma das corridas mentalmente mais difíceis, porque acertar o push to pass, qual a hora certa, sempre olhando o retrovisor pra ver os concorrentes na hora que eles estavam também apertando, tentando não gastar tudo pra primeira corrida, mas infelizmente tive que gastar todos, fiz a segunda corrida sem nenhum push to pass, mas valeu, valeu pela vitória, são 32 pontos com a Poli, feliz demais, feliz demais com a quarta vitória na temporada, e é isso, vamos pra São Paulo, não dá pra disputar o título, mas dá pra disputar a vitória lá, duas corridas e tenta fazer o nosso melhor. Eu larguei em décimo terceiro, então a estratégia eu defini ali depois da largada, apesar de eu já estar pensando em fazer uma corrida dois, mas eu consegui fugir dos acidentes, dos problemas ali, poupei muito o carro, enchi o tanque ali, tudo o que precisava, e o carro muito rápido, sabia que tinha um carro pra ser competitivo na corrida dois, a equipe fez um pit stop muito rápido, e acabei voltando em primeiro, deu certo aquilo que a gente imaginou, né, o carro muito rápido, consegui manter a distância, cuidando sempre do pneu, o pneu durou até a última volta, com bastante push, então uma corrida que deu tudo certo.